Em solo angolano, exatamente, já fez e é também o oitavo jogo de Beto Bianchi como selecionador nacional. Nos sete anteriores, somou duas vitórias, curiosamente, duas vitórias contra este mesmo adversário. As Ilhas Maurícias, três empates e duas derrotas. É, folha do patrinho, o Angus, o Geraldo e o Joto. A referência mais ofensa da seleção nacional é Yano, o jogador do progresso do Samizanga. As Ilhas Maurícias, tal como já dissemos, joga com Luí a baliza, depois Dorsal, Vazan, Rassou, Martins, Laguez, Jocelyne, Petit. Simulação, olha o 11, depois entrega, mais para o meio, Eremilson, trinco do Petra do Landa aí na seleção angolana. Batit, abertura aqui à direita, Geraldo, olha o jogador do primeiro doméstico, grande passe. Pode surgir o cruzamento, movimentação na grande área, quem vai marcar, depois o remate e o gol! Espetáculo! É o golo da Angola! Grande momento da futebol ao Fortunato Ramos! É o golo da Angola! É o golo da Angola! Vimos inicialmente a equipa da Zia Maurício fazer pressão alta, saímos bem, com qualidade, conseguimos uma boa jogada, apareceu então em vertical, em diagonal anterior, batendo bem o jogo, fazendo o primeiro gol da segunda-geral. É um grande golo do jogo, Fortunato! O estádio vem abaixo praticamente! Exatamente, quase que vinha abaixo, já devemos dar uma espera de melhor início e a seleção começa assim a desenhar a qualificação para a última eliminatória, grande festa nas bancadas. A Maricela pode marcar e marca! É o golo das Ilhas Maurícias! Aí, Zolas, jogador mauriciano! Foi o Betico! Foi o Betico! Falhou claramente a defensiva da Zola e Betico a bater o guarda-redo de Jarsson ao Luís. É, falhou a defensiva da seleção nacional. Completamente, um balde d'água fria, num momento algo inofensivo, apareceu no corredor, o jogador das Ilhas Maurícias entrou em diagonal, conseguiu então azular-se, uma segunda, ficou pelas covas e também mira que tinha que ser jogador mais próximo do goleador, acabou perdendo o espaço, então, um balde d'água fria, já que havia um controle sobre o jogo da seleção nacional. É verdade, ao Fortunato, os anglanos não querem acreditar. Arremesso efetual de forma muito rápida, olha o corredor central, está pouco com o guarnecido, as Ilhas Maurícias trocam bem a bola e pôs, o remate é fraco. Pau ao Luís Kazeng, aquele tampão da seleção nacional tem que ter maior cobertura. Maior cobertura, mas nós abdicámos de um dos pivôs defensivos, ou seja, calculismo, alguma frieza para aproveitar. Atenção, olha a seleção nacional, mais uma vez, jogador, oh, que isso, jogador, que isso! E depois remataram fazer o passe. Com certeza, e mais uma vez, Yano no critério falhou, achava eu que... Atenção, olha, o Geraldo ganhou, Geraldo, Geraldo, oh, Geraldo! Isto é ansiedade, é muita ansiedade. Ofensiva do adversário, que é um lugar que não conseguiu então fazer a transição ofensiva, por isso o Mangolo... Olha o Yano, segura, vai Job, vai Jular Job, grande área, cruzamento, pode ser agora, e a bola não entra! A bola vai ao céu! Mas a verdade é que, no momento certo, no momento crucial, a bola tomou a direção errada e beijou a trava da baliza expandida pelo guarda-redes, Kevin Luiz. Oh, 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 Luiz Caseiro fez claramente o mais difícil o Yano. O mais difícil era acertar no ferro. É verdade, mas também sob pressão, não é? É verdade, temos que referir que eles o matam sob pressão. Enquanto assim é, fica muito complicado eles executarem o gesto técnico. Por isso, acaba sendo normal uma partida nacional. Bola levantada. Depois a sacudir, atenção, sobre a bola e... Mal, Job. Nessa altura, Caetano, já abdicamos de um pivô. Temos claramente aí mais um pivô, já que tanto o Pati ou o Mangus estão obrigados a recuar para se juntar a Nenilson, já que a Nenilson estava com uma dificuldade em ser só ele o suporte defensivo, o tampão defensivo da equipa angolana. Lá está a saída da seleção nacional, bola lançada. Atenção, pode isolar-se, pode isolar-se. Job! Oh, Job! E saiu... Oh, Luizinho, oh, Luizinho, o que é isso? O que é isso em termos futebolísticos no jogador? Bem, olha a gola, em processo ofensivo, o Mangus já solta novamente para Geraldo. Geraldo vai calibrar, está no meio-campo. Entrou, vai marcar... GOLO! É GOLO! É GOLO! É GOLO! É GOLO! GERALDO! Levanta novamente o Orça de Novembro! Aos 44 minutos, Geraldo faz o segundo para a gola, Fortunato Ramos. Agora sim funcionou o coletivismo, tudo muito normal. Ele tem que inventar quando o futebol tem princípios, tem bases e Geraldo vê-lo com muita classe. Com certeza. Bases muito, muito claras e muito simples de ouvir, mas aqui Geraldo a fazer o normal. Houve espaço e ele entrou naquele espaço, já que era perceptível que essa equipa podia abrir muito espaço, já que era estar muito, muito atrevida, muito brazado para o ataque e com alguma naturalidade e qualidade também no remato. Geraldo acabou fazendo aquilo que nós esperávamos, fazer o gol. É! A gola volta a adiantar-se no marcador. No último mito. Vamos ao intervalo com vitória, com resultado favorável, isso vai dar claramente muita tranquilidade e muita confortabilidade, mas sempre a perceber que o adversário vai arriscar tudo e que nós temos de ter cabeça. E atenção, olha o golo. Olha o golo, olha o golo das Ilhas Maurícias. Falhou! Melhor Luís Casem, falávamos, falávamos do lance. Olha, o Wilson mal batido, depois falta a reação ao mira. E o Denis Massimo. Claro, claro. Não, 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 não. Dois sem trás batidos no lance, mas também não sei se o Gerson também não fica mal na fotografia. Ficou um bocadinho mal, podia ter percebido antes que aquela era uma zona para cobrir. Ele ficou muito no meio da baliza e acabou então sofrendo mais no lado do lado direito. Por isso a gola mais uma vez a claudicar no momento em que tinha acabado de fazer um golo. É, é um golo, vou dizer, há três pancadas. Três pancadas. Há três pancadas das Ilhas Maurícias. Muita garra aliás, atenção. Olha, o João. Deu aqui o movimento, pós-capçada. Gol! Não! Oh! 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 Poder então meter a bola para a baliza. Olha, eu vou saber se o Fortunato está com alguns problemas. Não, Fortunato? Exatamente. Agora sim. Não, não. São problemas técnicos ou problemas emocionais? Não, não, não. Mas pronto. É que foram momentos terríveis. Exatamente. Não, não foi possível entrar para a altura do golo das Ilhas Maurícias. Porque na altura, Luís Caetano, um adepto da Seleção Nacional, que deu-se nos festejos. Vai tentar ultrapassar o opositor. Tem que soltar. Joga bem. Já passou, já passou. Olha, olha a Seleção Nacional. Pode aparcar. E grande corte. Grande do momento. Certo. Atenção. Ainda a Seleção Nacional. Bola na grande área. Cruzamento. E depois ninguém. Mas ao ponto é pequeno. O árbitro diz que não há nada. Ganha. Ganha o pérdico. Lá está. Autor do primeiro golo das Ilhas Maurícias. Aqui a saírem contra a Tacolha. Colocidade. Atenção à movimentação do jogador Mauriciano na grande área. Vai tentar chegar a bola primeiro. Tarte. Foi de tênis para a segunda. Grande intervenção do central do primeiro gol das minas. Provencial. Espetáculo. Olha o Dudu. Não inventa Dudu. Perdeu a bola naquela zona Dudu. Olha. Ataque brindoso. Limpa. Mais uma vez Nilsson. Resistência a Mauriciano. Arremate forte. Passa ao lado. É um estoiro no meio da rua ao Fortunato. Exato. E Beto Bianchi muito com este desperdício Dudu Leite. Dudu Leite quis colocar a bola na profundidade para Job correr. E Job quis a bola no pé. Por isso é que Dudu hesitou na tentativa de fazer o primeiro passo e depois acabou por perder. Beto Bianchi muito irritado com este... De novo o Ponte de Quento para Geraldo. Bola levantada. Desta vez sai com os punhos, Luís. Passa de bola para a gola. Eren Nilsson. É a mesma receita. Solta para o corredor direito do ataque da seleção nacional. Olha a tabelinha. Vai funcionar. Geraldo. Grande área. Vai colocar. Olha. Podemos marcar. Árbolo. É golo. É golo. É golo. É golo. É golo. Almas presentes nas bancadas. O Estádio Nacional. 11 de Novembro. Oh, Luís Casenga. Tudo começa naquele fantástico trabalho de Geraldo. Geraldo está jogador que sabe pautar. Muito criativo. Sabe quanto é que tem que segurar. Sabe quanto é que tem que cruzar. E depois estava a demonstrar que é com tarimba que se fazem golos desta vez. Com certeza. Muita qualidade do Geraldo. Percebeu o momento para cruzar. Meteu a criação de momento. Olha. Agora. Vamos marcar. Geraldo. 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 Defesa de Eloy. São os golos que vai dar essa confiança. Aquele gol que vai, vai abrir claramente portas para uma goleada eventualmente. Mas é preciso controle sobre o jogo. Ter posse. E também sempre manter a noção do espaço defensivo. Não em bandeirar em arco. Avançar. Mas sempre com a consciência de que o adversário está em calma. Tem calma. É. Guardarãs Luís a atirar a bola. Quando o Oeste encaminhava-se para a baliza. A vencer no duelo com o Geraldo. Atingimos o minuto noventa. Mais três minutos adicionais. Atenção. Olha. E agora. Vale de facto esta do guarda-redas. Mauriciano. A evitar o quarto golo para a seleção nacional. E boa ação. Boa ação do Nelson. Entrou. De forma corajosa. Incorporou-se. Enquadrou-se. Só que de facto tinha um ângulo muito reduzido. Agora por não ser feliz. Mas essa é a intenção. Entrar até o fim. Para depois definir o lance. É. Com o seu pior pé. O pé direito. A tentar. Entrar do leite. Posicionando estruturalmente. Um duplo pivô. Permitiu. Que aqui. E quatro vezes. Podemos ter aqui a estatística ao Luizinho. Sim. Que mostram essa superioridade em termos de rematos da seleção nacional. da seleção nacional. É.